Fala galera, DR18GAMER aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada. Galera, primeiramente queria pedir pra vocês deixar o like maroto aí de vocês galera, pra ajudar na nossa divulgação do canal aí rapaziada. E se não for inscrito no canal, gostar do nosso conteúdo e for acompanhar o canal galera, se inscreve aí e ativa o sino aí galera, beleza? Vamos lá pra nossa divulgação galera. Nosso primeiro canal que a gente vai divulgar hoje galera, é o Honorato Games galera. Um canal muito top, o amigo tá começando aí agora galera. Já tá com 52 inscritos galera, vamos lá dar uma moral pro amigo rapaziada. Um canal muito top, vocês vão gostar o amigo, muito show de bola rapaziada, muito show. Tá agora numa série de Assassin's Creed galera, o novo Assassin's Creed, em live. Vai lá galera, vale muito a pena vocês acompanharem galera, beleza? O segundo canal aí galera, pra divulgação, é o Endgamer galera. Um canal muito top também rapaziada, um amigo muito show de bola. Ajuda a gente bastante aí, deixando os likes dele, comentando. Vale a pena vocês irem lá galera. Vai lá no canal do amigo, se gostar, se inscreve no canal, dá uns likes lá pra ele, beleza? E o terceiro canal já não é nem mais novidade cara, já vou deixar o nome dele aí estampado daqui a pouco nos vídeos todos aí. É o Pés Louco galera. Tá sempre aqui dando moral pra gente, deixando os likes dele, comentando. Sempre dando aquela força. Canal focado em Pés, um charter de Teleste of Yous. Vale a pena galera, vai lá, dá uma moral pro amigo, beleza? Então, vamos pro... Não, vamos pro jogo não. Antes de ir pro jogo, explicar né? Esses três amigos aí que a gente compartilhou, é aquela mesma história de sempre galera. Curtiram nossa página no Facebook, DR18game, o link da página vai estar aí na descrição, junto com o link dos três canais galera. Eles curtiram nossa página e compartilharam nosso vídeo lá no Facebook galera. Lá pela página mesmo eles compartilharam. Se você quiser ser divulgado aqui, é só fazer isso, curtir nossa página no Facebook e compartilhar nosso vídeo, beleza? E vamos pro jogo galera. Fala galera, DR18gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada. Galera, como vocês viram aí, atualizou aí, teve a atualização da semana galera. E tem essa Copa do Desafio online galera, que é disputa por pontos. Tem que acumular acho que é quatro pontos em... não. Seis pontos? Não sei galera, que qual é que eu ainda não vi direito. Vamos aqui abrir um empresarizinho merda aqui cara, isso aqui do Legends. Pensou antes de conseguir tirar o Legends? Que cagada que vai ser? É pedir muito né, já é difícil tirar a preta. Tirar uma preta já tem que agradecer. É a amarela. E é ele. Dominou na teta. Feio demais. Ron Magnoli. Ron Magnoli. Vamos aqui adicionar os membros. My Club. E vamos aqui, vamos ver aqui qual é, quantos pontos a gente tem que fazer. Acho que é seis pontos em quatro jogos, acho que é isso. Em três jogos, alguma coisa assim. Vamos ver né, se a gente consegue de primeiro igual a gente sempre conseguiu né. Vamos ver aqui. Recompensa... não, tá. Seis pontos em quatro partidas. Então temos que ganhar duas partidas né. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aí galera. Vou dar uma cortada aqui no vídeo rapaziada. Beleza. Achamos aqui o Chansor BR galera. Vamos ver aqui palmeirense. Sou de Sorocaba, São Paulo, perco de vinte. Mas não é isso aí garoto. Isso aí mano. Ih, mas ele é bom hein. 955 vitórias galera. Não é de bobeira não. Lucaco, Neymar, Baggio, De Bruyne, Pedro, Sissoko, Mascherano, Bonucci, Benatia, Luizão e Neuer. Cristiano Ronaldo no banco, Totti no banco, Grazeman no banco. Robbins, Felipe Inzaghi, Alex e Marcelo. É meu amigo, boa sorte aí pra você irmão. E vamos pra partida galera. É galera, tamo aqui no Maraca galera. Demos sorte aí ó, palmeirense botou no Maraca. De noite ainda e... Vamos ver. Rolou o melão galera. O amigo tem 955 vitórias aí galera. Provavelmente vamos perder porque... Essa quantidade de vitórias o cara joga muito bem cara. Iaia, recu... Olha o perigo. Felipe Lanta ali marcando o Neymar. Tocou, Sérgio Ramos. Iaia, Iaia, Xabi Alonso. Pacroz, Alaba, Cristiano Ronaldo. Ibra, Neymar, Ibra. Por cima pra Neymar. Bolão, rolou pra Ibra. É galera, conseguimos aqui um a zero. Eram numa tabela muito bonita do nosso trio de ataque ali. Bola começou lá na defesa. Viemos numa troca de passe linda. E conseguimos chegar ao primeiro gol. Bolão ali pra Alaba. Alaba. Cruzou pra área. Ibra, Imovich. Encaixa, Neymar. Vai, Iaia. Vai, Iaia. É nossa, é nossa. Boa, garoto. Ah, bateu errado. Bateu errado. Garoto não é de bobeira. Felipe Lã. Cross. Cristiano Ronaldo. Ibra. Pra Cristiano Ronaldo de novo. Tira, Neymar. Voltou ali o Cristiano Ronaldo. Tá procurando espaço pra cruzar. Arrumou o espaço pra cruzar. Cruzou. Iaia. Hum, tira a zaga dali. Felipe Lã não conseguiu. Bolão ali pra baixo. Alaba. Conseguiu ali arrumar o espaço. Tocou o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pra Tony Cross. Bolão pra Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Hum, dei mole. Por isso que ele já tinha roubado a bola. Cortou ali o Cristiano Ronaldo. Tocou pra Masquerando. Masquerando pra Pedro. Pedro pra Baja. Baja é perigoso. Tocou. Bolão pra Lukaku. Lukaku. Sérgio Ramos. Neuer. Bico pra frente. Neymar. Neymar dele ali. Driblou. Lukaku. Alaba. Xabi Alonso. Ibra. Pra CR7. Ibra passou. CR7 tocou. Mas Luizão se antecipa e ganha ali. Ah, quase que Ibra rouba a bola ali do goleiro. Xabi Alonso. Tocou Iaia. Iaia Neymar. Hum, Neymar. Você não costuma dar esses mole, Neymar. Vamos lá. Lançamento pra Neymar. Mas Sérgio Ramos absoluto. Neymar. Neymar. Tira ali. Mascherano. Tocou pra De Bruyne. Lukaku. Xabi Alonso. Recuperou, mas perdeu. Alaba. Ganhou. Cross. Pra CR7. CR7. Do jeito que ele gosta. Deu uma pedalada. Driblou. No carrinho ali a Zagatira. Roberto Baggio. Boa tenga absoluto. Escanteio pro Palmeiras. Escanteio pro Palmeiras. Ele é perigoso. Roberto Baggio bate muito bem o escanteio. Cruzou pra área. Lukaku. Tira dali. Vai Felipe lá. Sombrou ali pro Neymar. Tentou pro gol. Tira daí, Zagat. Tira daí. Tocou. Ibra. Pra Xabi Alonso. Bolão. Boluti ganhou. Toni Kroos. Toni Kroos. Bolão pra Ibra. Imovite. Muito fraco. Sombrou pra nóia. Putz. Temos que fazer mais um gol aí pra ficar tranquilo. Xabi Alonso. Bolão ali. Boa tabela dos dois. Cruzou. Hum. Tentou cruzar mais pra... Sobrou pra CR7. Noi. Tamo brincando de perder gol. Quem não faz, leva. Iaia. Kroos. CR7. Ibra. Pra CR7. Pra Neymar. Pra fora. Pra fora. E tava impedido ainda. Caramba, galera. 1x0, gente. Tamo dando mole de não fazer o gol. Iaia. Xabi Alonso. Xabi Alonso tocou pra Ibra. Ibra. Pra Neymar. Devolveu pra Ibra. Luizão ali. Cross. Tentou ali. Que soco. Tocou Roberto Baggio. Roberto Baggio tentou passar ali Cristiano Ronaldo. Alonso. Ibra. Cristiano Ronaldo. Pra Cross. Bolão pra Toni Cross. Bolão pra Toni Cross. Ele procura um espaço ali pra cruzar. Não conseguiu. Lateral pra gente. Alaba vai bater o lateral ali. Ameaçou tocar pro Ková. Tocou pro Iaia. E não conseguiu passar ali. Sobrou. Hum. De Bruyne. Felipe lá, absoluto. Bolão pra cá. Que Luizão ali ganhou de novo. Ai, meu Deus. Bonucci. Bolão ali. Boa. Tengue absoluto. Tá sozinho. Tocou ali. Recuou pra Neuer. Neuer. Bico pra frente. E acaba o primeiro tempo. 1 a 0, galera. 1 a 0. Caramba. Brincamos de perder gol. E vamos pro segundo, galera. E vai rolar aqui pro segundo tempo, galera. Rolou ali. Tabelamos. Ah. De Bruyne. Hum. Conseguiu o passe ali pra Lukaku. Lukaku é perigoso. Bateu pro gol. Alaba. Boa, Noe. Ibra. Pra Neymar. Neymar pra CR7. Ah. Não acredito, cara. Essa zaga dele tem uma perna grande do caramba, mano. Boa, Neymar. Lateral pro Palmeiras. 1 a 0. Tá perigoso. Temos que fazer mais um ali. Felipe Lama manjou ali. Hoje ele ia tocar. Neymar. Pra Ibra. Ibra. Pra CR7. Por cima do goleiro. Na trave. Que isso, cara. Não é que a gente... Ele vai virar esse jogo e vai empatar, mano. Olha só. Olha só. Quem não faz, leva, galera. Quem não faz... Olha. Noe. Não me dá esse susto, não. Noe. Ibra. Pra Neymar. Neymar. Dribbolou pra dentro. Ele pensou que a gente ia tocar e a gente não tocou. Agora Neymar. Cortou ali. Foi embora. Passou de mais um. Cruzou. Pra Ibra. Tira a zaga. CR7. Falta pro professor. Neymar. Pra Ibra. Ai, Ibra. Pô, já tô virando já pra chutar, meu irmão. Olha o perigo. Ele tá gostando do jogo. Mais uma chance. Mais uma chance aqui pra ele. Ih. Tocou pro Neymar. Bateu pro gol. 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 Brincamos de perder gol e ele vai virar essa partida, galera. Tá gostando muito do jogo. Vai, Chabellão. Já tá. Já tava impedido ali. E aí. Ah. Ah. Tocou. Que soco. Boa. Neuer. Bico pra frente. Ibrahimovic. Neymar. Neymar. Bolão pro Cristiano Ronaldo. Cortou. Ah. Não acredito. Cristiano Ronaldo. Patone Kroos. Cruzou. Hum. Tentou atirar ali. Ganha. 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 Luizão. Ganhou ali. Cruzou. Ah. O Ibrahimovic é muito lento. Ah lá. Agora o perigo. Aí. Olha o gol. Ah lá. O que que eu disse que ele ia virar, galera? O que que eu disse? Quem não faz, leva. Aí. Esse Luizão tá foda. Tabela ali. Deu certo de novo. Noi. Ibra. Ô Ibra. Que isso, Ibra. Tá arrumando nada pra cima do Luizão. Bolão pro Neymar. Bateu pro gol. Tony Kroos. Tony Kroos. Bateu pra área Tony Kroos. Vibra aí. Movite não ganha uma. Filipe Lama. Filipe Lama. Ah, não acredito, mano. Não acredito, cara. Sensacional. Vai na cima. Vai na cima. Bela corrida, malandrão. Boa, Laba. Cristiano Ronaldo. Tocou pra Ibra. Ibra é pra Cristiano Ronaldo. Ó o Luizão. Luizão vindo igual um doido. Ibra Imovite é muito lento. Muito lento. Ó a Teng não ganhou. Ah, mentira. Cruzou pra área. Caramba. Olha pra dizer uma coisa pra vocês. A viúva foi rodar atado. Ali no lado do Caxão. Tá só esperando. Agora zagueiro vira centroavante. Gandula vira centroavante. Goleiro vira centroavante. E aqueles gols, ó. Que a gente perdeu. Boa, Lama. Bolão ali pra Neymar. Acerta, Neymar. Acerta, Neymar. Acerta, Neymar. A única coisa que o Ibra sabe fazer é gol de cabeça. Isso, mano. Ah, Tony Cross. Brincadeirinha, Tony Cross. Brincadeirinha. Tá aí que eu falo. Tá aí que eu falo. Vocês daí do ataque, ó. Perde muito gol, ó. Aí, ó. E aquela história surmata. E aquela história surmata. É, galera, perdemos muitos gols e complicou nossa vida, galera. Perdemos o primeiro jogo aí, mas ainda temos três jogos pra tentar ganhar dois, galera. Valeu, galera, agora vamos lá pra segunda parte da divulgação, rapaziada. É, rapaziada, depois dessa derrota aí, vamos aqui pra segunda parte da divulgação, galera. A vida não é feita só de vitórias, né? Tem que ter derrota também, ainda mais essas derrotas amargas aí que a gente perde muito gol e nada dá certo, cara. Quando eu vi que a gente tava perdendo muito gol, eu sabia, eu até falei, esse cara vai virar o jogo. Não deu outra, virou e vida que segue, galera, vamos ver. Vamos lá, galera, primeiro canal agora, Pés Louco, galera, canal aí muito bom, nosso amigo aí, rapaziada. Canal focado em pés, um charter de The Last of Us, galera, muito bom o canal do amigo. Vale a pena vocês irem lá, se inscrever, acompanhar e deixar o like lá pro amigo, galera, beleza? Segundo canal, galera, nosso amigo Andy Gamer, galera. Vai lá no canal do amigo, vê o conteúdo dele, se gostar, se inscreve no canal, deixa like lá pro amigo, que o amigo merece, tá sempre aqui dando uma moral pra gente, compartilhando nossos vídeos lá na nossa página, beleza? E o nosso terceiro canal é o Honorato Games, galera. O canal tá começando agora, muito bom, já tá com 52 inscritos, vale a pena vocês irem lá, se inscrever, acompanhar, deixar o like de vocês, galera, beleza? Vamos lá, ele tá com uma série de Assassin's Creed agora em live, vamos lá dar uma força pro amigo, galera, beleza? E se quiser ser divulgado aqui, igual os três amigos foram, galera, só curtir nossa página no Face e compartilhar nosso vídeo, beleza? Então é isso aí, galera, beleza? E tchau, tchau, galera!